Olá, meus caros e caras amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta agora para fazer não só aquela recapitulação, como o desfecho da história das Águias. E hoje nós vamos falar das Grandes Águias e a destruição do Um Anel. Você que já assistiu o TT das Águias, está aqui o número dele, viu que eu terminei o vídeo falando do porquê que as Águias não voaram direto para a Montanha da Perdição. Muita gente se pergunta sobre isso. Então tem argumentos de lá, argumentos de cá. E aí eu fiz um dossiê, um catadão de todas as coisas que eu vi na internet ou de pessoas que comentam aí para a gente. E estou refutando cada uma a uma, argumentando e também tentando entender se existia realmente a possibilidade das Águias terem voado até lá. Então vamos começar pela visão de Tolkien. Até coloquei uma imagem bem legal aqui. É a imagem de um artista chamado Daryl Sweet. Infelizmente ele não tem um site muito bom. Mas aí vocês digitam o nome dele na internet, que apareceu aqui na tela, e tem bastante coisa legal dele. É um estilo bem bonito e eu gosto muito da proporção dessa Águia. Ela é grandona em comparação ao Gandalf. Aqui estão os anões e o Bilbo perdido aqui. Eu acho a proporção dela muito interessante. bem parecida com o que tem nos filmes e a proporção que eu acho mais adequada. Procuro umas imagens escritas em muitas imagens legais, não só das Águias, mas de diversas outras coisas do Legendário e de outros mundos fantasiosos, de fantasia. Vamos recapitular o que Tolkien pensava agora. Na carta 210, de 1958, Tolkien diz o seguinte. As Águias são uma máquina perigosa. Usei-as de maneira econômica e esse é o limite absoluto de sua credibilidade ou utilidade. Essa carta vem em resposta a um roteiro de filme que estava sendo feito em 1958. Ia ser feito um filme do Senhor dos Anéis. E aí o Tolkien recebeu um pré-roteiro. Acontece que o pré-roteiro veio cheio de groselha. Veio um monte de bobagem ali e tudo que o cara tinha que fazer no roteiro, ele colocava as águias no meio. Uma águia vinha e descia no Condado. Depois eles saiam de Valfenda, montavam numa águia e saiam voando. E o Tolkien ficou doido com essa história. Então a carta inteira é uma crítica a essas mudanças que você faz no livro. Mas eu vou falar muito dessa carta quando eu for fazer a análise dos filmes do Hobbit, porque tem mais ou menos a ver quando você mexe em coisas desnecessárias e também exacerbadamente. Ainda nessa carta, na carta 210, ele cita mais uma vez as águias. Olha que legal. Ele fala, As águias são novamente introduzidas. Acho isso uma adulteração totalmente inaceitável para com a história. Nove caminhantes e eles imediatamente se lançam ao ar. A intrusão não obtém coisa alguma além de incredibilidade e desgaste do artifício das águias, quando por fim são realmente necessárias. Uma longa e árdua viagem em segredo a pé. Então isso demonstra que Tolkien falava que são nove caminhantes e eles deviam andar em segredo e andar a pé. Então ele fala o seguinte, quando você tem a necessidade dela, ela não tem mais um trunfo. Então era uma das coisas que Tolkien ficou muito bravo nesse roteiro aí. Existem algumas pessoas na internet que acham que isso é um buraco no roteiro. E dizem que grandes roteiros têm buracos, grandes filmes têm buracos. Sinceramente, eu não acho que isso seja um buraco no roteiro, porque eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas é muito comum grandes histórias terem buracos. Quanto maior a história, maior o buraco que o roteiro vai ter. Bom, já falamos de Tolkien, agora vamos falar da parte mais importante sobre o Senhor dos Anéis e a decisão de irem até a Montanha da Perdição, que é o Conselho de Elrond. No Conselho de Elrond a gente tem várias pessoas importantes e sápias da Terra-média, Glorfindel, Elrond, Gandalf e outras pessoas, discutindo o que vão fazer para destruir o Anel. E as águias sequer são citadas. O mais interessante é que exatamente no Conselho de Elrond, Gandalf fala exatamente da fuga dele de Isengard através do Gwaihir, o líder das Grandes Águias da Terceira Era. Tem até uma imagem aqui de um outro artista também que eu não tinha comentado até agora e muitos de vocês podem não conhecer, que é o Stephen Hickman. Ele tem um site muito legal que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo. O portfólio dele é muito bonito, é lindo. E ele sempre faz uns negócios legais, porque ele faz a cena e coloca uma tarjinha aqui. Então ele fala aqui, Escape from Orthanc, a escapada, a fuga de Orthanc. E então ele emoldura. É um estilo muito peculiar, muito dele. Eu acho esse Gwaihir aqui pequeno, para a minha ideia. Mas ele se deu o trabalho de fazer a lua, aqui está o pináculo de Isengard. E aí o Gwaihir está levando o Gandalf pelas garras, segurando com as duas garras. É muito comum a gente ver só segurando com uma garra, de tão grande que elas são. Mas fica a dica aqui de vocês conhecerem o trabalho do Stephen Hickman, que está aqui na descrição do vídeo. Bom, o Gandalf no Conselho de Elrond faz exatamente a descrição dessa cena. Então quer dizer, todo mundo fala de um monte de formas, né? Deixar com Tom Bombadil foi levantar da hipótese, destruir na base da força, guardá-lo, mandá-lo para o oeste, jogar no mar, um monte de coisa. E mesmo o Gandalf falando das águias, ninguém falou das águias. Interessante o seguinte, além disso, Elrond, Galadriel, Hadagast e Gandalf tinham um bom relacionamento com o Gwaihir. Conheciam o líder das Grandes Águias. Então, o que a gente chega? Somando Tolkien com o Conselho de Elrond, que a ideia era ser caminhantes e em segredo. Até porque o caminho estava sendo descendido enquanto ele era feito. Eles só decidem realmente passar pelo Passo do Chifre Vermelho e entrar em Moria quando teve aquele negócio de Caradrás, da neve, né? Inicialmente eles queriam ir pelos baús do Isen e passar no desfiladeiro de Rohan e entrar ali embaixo, mas a gente descobre exatamente pelo relato que o Gandalf faz que o Saruman é traidor, então ele vai estar vigiando aquela região. Então eles não sabiam se eles iam direto para Gondor, se eles iam direto para Mordor. Então não tem como se falar muito. Assim, o livro foi construído da forma que não só na cabeça de Tolkien ele foi sendo construído devagar, como é a ideia de que o livro seja mais realista. As pessoas vão fazer uma empreitada dessas, elas podem planejar, mas elas não podem planejar tudo. Então é no desenvolvimento do caminho que você faz isso. Isso tem um grande paralelo com a jornada e o desenvolvimento de cada um dos personagens, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas aí a gente faz um paralelo de como o Sam sai de jardineiro a herói, o Frodo sai de um hobbit feliz e sonhador a nobre porém taciturno. O Aragorn sai de um errante com roupas maltrapilhas a rei. Então tem tudo isso. Gandalf cinzento, algo branco, tem muitas transformações. Então vamos fazer um resumo do que nós temos oficialmente. Até coloquei aqui a imagem do John Howe, o Gandalf aqui no pináculo, e o Guairir passando aqui, a lua, uma proporção que eu acho mais adequada, a proporção do filme. Mas é uma outra versão daquela mesma imagem, da mesma cena. Então o que a gente tem oficialmente que a gente já viu? Não há relatos sobre Tolkien ter cogitado tal opção. Também não existem cartas que tenham questionado Tolkien sobre isso, algum leitor perguntando por que isso não foi feito. Em nenhum momento no livro Gandalf ou os outros integrantes do Conselho pensam sobre isso. Tolkien deixa claro na crítica ao roteiro do filme que isso é inassentável. Então nós temos esses quatro pontos aí que refutam. Aí para arrematar, dentro do Senhor dos Anéis nós temos alguns textos interessantes. Na Sociedade do Anel, olha o diálogo que tem o Gandalf com o Guairir. Até onde pode me levar? Perguntei a Guairir, disse Gandalf. Por muitas milhas, disse ele, mas não até o fim do mundo. Fui enviado para transportar notícias, não fardos. Então você lembra daquela função que Mawai designou para as águias? Que era para o Forundor e seu povo ficar de olho nos Noldor e no Morgoth e trazer notícias. Então eventualmente eles auxiliavam os filhos de Ilúvatar. Mas isso em caso de extrema necessidade. Eles podem ter ajudado várias vezes na Primeira Era, mas a gente está falando que o Morgoth estava ali. Era um exército, era um negócio muito mais pesado do que o Sauron. Então você pode ver que esse trecho já remete àquela questão do Forundor. O Guairir fala que foi enviado para transportar notícias, não fardos. E aí saindo da Sociedade do Anel e indo para as Duas Torres, tem um outro diálogo do Gandalf com Guairir. Ele fala o seguinte. Então finalmente Guairir, o Senhor do Vento, me encontrou novamente e me carregou para longe. Meu destino é sempre ser uma carga para você, amigo das horas difíceis, disse Gandalf. Você foi uma carga, respondeu Guairir. Mas não é agora. Está leve como uma pluna de cisne nas minhas garras. O sol brilha através de seu corpo. Na realidade, acho que não precisa mais de mim. Se eu deixar cair, você sairia flutuando no vento. E aí ele fala assim. Senhora Galadriel me enviou para procurá-lo. Então, olha só. Ele está falando que agora ele até poderia carregá-lo, porque ele já foi uma carga antes. Mas que ele estava lá não para fazer alguma outra coisa, mas sim para procurá-lo, porque Galadriel procurou ajudá-lo a chegar até Lothloren. Acaba aí. Então são duas citações que a gente soma com aqueles outros quatro temas que eu já tinha comentado. Então tá bom. Se tudo isso que é oficial ainda deixou alguém com a pulga atrás da orelha, porque sempre tem alguém que fala, mas e sim, e assim, e assado. Então tá bom. Então vamos supor, tudo bem, vamos supor que eles conseguiram montar nas águias e foram direto para a Montanha da Perdição. O que aconteceria? Até coloquei uma imagem aqui de um Nazigo, porque a primeira azica que aparecer é um Nazigo alato. Infelizmente eu não tenho crédito do artista, porque é uma imagem 3D. Aliás, muito bacana, toda feita no computador, mas é bem baseada no filme, e eu não consegui o crédito desse artista. Tá bom. Então vamos ver qual é a primeira opção. Primeira opção. Luta no céu e na terra. A partir do momento que as águias chegassem lá, eles iam dar de cara com os Nazigo. E não só ia ter luta no céu, como o grito dos Nazigo ia ser um chamado para infestar ao redor da Montanha da Perdição de Barador e tudo de orcs. É importante lembrar que Frodo e Sam só conseguiram andar por ali. Por quê? Porque os capitães do oeste foram até o Portão Negro e chamaram. E aí Sauron despejou a gente dali. Mas aquilo ali estava infestado. Tem várias passagens no Retorno do Rei que mostram que aquilo estava infestado e de repente eles foram saindo. Então aquilo ali ia estar um formigueiro de orcs. E olha o que fala no Retorno do Rei sobre o tamanho dos Nazigo. Mas agora voando em rápidos círculos através dele, como sombras de uma noite precoce, Pippin viu no ar, abaixo de onde estava, cinco figuras semelhantes a pássaros, horríveis como aves carniceiras e apesar disto maiores que águias, cruéis como a morte. Então a gente não saberia se se maiores que águias, quer dizer, uma águia normal ou as grandes águias. Mas a gente sabe que os Nazigos eram grandes para ter uma pessoa montada e tudo mais. Então a gente está falando que as águias já iam encontrar resistência logo no céu. E aí embaixo, quando você tem... Porque simplesmente você não pode pegar o anel e jogar. Você tem que descer, pousar e aí entrar na Montanha da Perdição. Na hora que eles dessem o primeiro grito, aquele negócio ia virar um formigueiro e já era. Problema número dois. As flechas. No Hobbit, é dito que as grandes águias tinham medo dos grandes arcos de teixo da Terra dos Homens e se recusavam a voar próximo de suas fronteiras. O próprio Gandalf cura a grande águia do Hobbit de um ferimento de flecha. Então até mesmo os Nazigos tiveram problemas com flecha. Quem não leu os livros, só viu os filmes. Ou mesmo quem leu os livros, mas passou muito rápido, às vezes não percebe. Mas o Legolas matou um Nazgum alado. Uma besta alada. Ele pegou e soltou uma flecha certeira e matou uma das bestas aladas. Isso daí está no finalzinho da Sociedade do Anel, quando eles estão descendo o rio depois de sair de Lothlórien. Então não só eles iriam encontrar os Nazgum, ia ter aqueles montes de orques, como ia ter uma chuva de flechas e lanças. Provavelmente os trolls ainda lançariam até pedras. Então ia ser um bombardeio. Problema de número três. A Malícia do Anel. Isildur era um Númenoriano, forte e de linhagem nobre, de uma casa nobre. Não resistiu à Malícia do Anel e sucumbiu. Nós sabemos que Frodo, mesmo de um povo resistente como os Hobbits são, e não tendo aquele desejo inicial de ter o Anel para si, como Isildur já tinha, também sucumbiu ao Anel. Será que as águias em si também não sucumbiriam? Não gostariam de ter aquele objeto para si? Essa é uma outra questão. Gandalf e Galadriel tiveram grande dificuldade para suportar a vontade de ter o Anel. Foi um grande esforço para eles. Então a gente tem que ou Frodo poderia falhar, porque a gente sabe que ele falhou, ou as próprias águias poderiam querer o Anel para elas. Problema de número quatro. O Olho de Sauron. Sauron conhecia todos os arredores. Vocês acham que ele ia ver meia dúzia de águias voando por ali e não ia perceber aquilo? A movimentação daqueles animais grandes seria óbvia para ele. A partir do momento que ele visse uma trajetória ali ao redor de Mordor, ele já ia mandar os Nazgûl atrás ou ia ficar de sobreaviso. Se bobear, até mesmo ele iria sair da torre e tomar alguma providência. E aí a gente ia ter tudo o que eu falei até agora somado. A gente ia ter os Nazgûl, as flechas, os exércitos, as lanças, as pedras e se bobear o próprio Sauron. Problema de número cinco. A limitação das águias, assim como dos Stari. O que acontece? Os Valar não tinham falado para as águias só mandarem notícias? Também os Valar não mandaram os Stari em forma de homens mais velhos e com poder limitado? Então, eu acredito que tanto as águias como os Stari tinham um certo limite de ação. Eles não podiam interferir diretamente no destino dos homens. Tanto que o Gandalf tinha o anel do fogo, o Narya, mas não era necessariamente só pelo poder do fogo de fazer o elemento. Mas era muito mais de incendiar o coração dos homens. O Círdan fala que deu o anel Narya para o Gandalf para que ele pudesse acender a coragem no coração dos homens em um mundo que se esfria. Olha, Tolkien era pura poesia, né? Então não é tão óbvio. Então a gente sabe que as águias e os Stari tinham uma limitação. Eles não podiam fazer tudo. Porque essa bagunça toda, essa treta, foi criada pelos elfos. Então os povos livres teriam que resolver isso. Só que com um pouco de encaminhamento, que é mais o papel do Gandalf. E para ratificar isso, olha o que é dito no finalzinho do Senhor dos Anéis, lá no Retorno do Rei, no capítulo Expurgo do Condado. Os hobbits saem de Bree e sabem que está tendo alguma tranqueira ali, alguma zica no Condado. E aí a gente tem o seguinte diálogo. Bem, temos você conosco, disse Merry. Assim será tudo esclarecido. Estou com vocês agora, disse Gandalf, mas logo não estarei. Não vou até o Condado. Vocês mesmos devem cuidar dos problemas de lá. Foi para isto que foram treinados. Ainda não entenderam? O meu tempo acabou. Deixou de ser minha tarefa colocar as coisas em ordem e ajudar as pessoas a fazerem isso. E quanto a vocês, meus caros amigos, não precisarão de ajuda. Agora estão crescidos. Isso ratifica. O Gandalf, as águias e todos esses seres enviados, eles tinham uma limitação. E aqui o problema de número 6. Até coloquei uma imagem do Donato de Ancola aqui. Uma águia um pouquinho menor aqui, com o Bilbo preso, fugindo dos Wards. Eu mudei até aqui porque essa região aqui, a região das Misty Mountains, tem a ver com o sexto problema. As forças de Sauron não estavam atuando ali só no campo de Pelennor. Não era só Rohan que estava sendo atacada por Saruman e Gondor por Sauron. Não. Sauron tinha exércitos atuando lá em Erebor, na Montanha Solitária, na Floresta das Trevas e em Lothlórien. Então a gente tem também que as próprias águias tinham que defender seus ninhos. As águias que ficavam naquele miolo ali do Paço de Chife Vermelho, da área de Beorn e tudo mais, eles tinham que proteger não só seus ninhos e ajudar na proteção daquela área ligada à Lothlórien e à Floresta das Trevas. Então eles teriam que se dividir também. É importante lembrar que nessa batalha da Guerra do Anel, o Daim Pé de Ferro estava lutando, ele inclusive faleceu, mas ele lutou em idade avançada e foi um guerreiro incrível. Matou sei lá quantos inimigos. Nós tivemos luta desse lado das Misty Mountains na Terra-média inteira praticamente. Então eles tinham que tomar também conta dos próprios ninhos. Bom, enfim, nós vimos o que é de Tolkien, o que tem nos livros e até fizemos suposições da ida deles e seis grandes problemas que dariam. O que acontece é que sempre tem mais gente falando mais e se e se. Bom, eu peguei um site americano de um cara que se chama Sean Christ. O Sean Christ é um cara que realmente parece ter estudos de Tolkien, porque o site dele tem bastante citações, muitas referências e tal, e ele tem até uma certa inteligência no que ele conversa. Mas a questão é que o grande erro dele é que ele está decidido a achar erros em tudo e provar que seria possível. Vamos ver o que ele fala. Ele fala que todas essas outras opções dariam errado sim, mas que existe um caminho na opinião dele. Só que, na minha opinião, esse caminho não é viável. Eu vou colocar o site desse Sean Christ aqui embaixo para vocês verem. Está tudo em inglês e é um texto gigantesco. Sério, eu demorei uma eternidade para ler, cansativo, e depois, no final das contas, não dá. É viagem mesmo. Então eu coloquei o mapa aqui porque ele fala o seguinte, que deveria ser previamente marcado um ponto aqui nas Terras Castanhas, que é o Brownlands, mais ou menos por aqui. Ele faz até um mapa aqui, que é perto do Moranon. Os caminhantes teriam que vir até aqui separadamente. Então eles passariam por tudo isso, viriam até aqui para evitar esse miolo e também os Pântanos Mortos. Depois as Águias chegariam de forma mais solvadeira possível e encontrariam-se num ponto marcado. Desse ponto marcado eles teriam que ter duas coisas em mente. voarem alto para fugir da visão e voarem rápido. E aí chegar na Montanha da Perdição, pararem e destruírem o Anel. Ele acha que isso ia funcionar. Agora, será que ia funcionar mesmo? Eu acho que não. Eu acho que praticamente todos os perigos de Mordom iam prevalecer. O primeiro problema é que Gandalf não conhecia a região leste. Porque daqui já começa o leste. Gandalf não conhecia essa região leste. A única pessoa da sociedade que conhecia a região leste era o Aragorn. O Aragorn conhece o leste extremo, segundo Gandalf. O Aragorn é o único personagem que conhece não só o leste extremo como o sul extremo. Antes de fazer 60 anos de idade o Aragorn já tinha dado tudo. Inclusive conhecia Mordor. Você vê como o Aragorn era um cara experiente. Então a gente já tem o problema que a região em si não é muito conhecida. Então de toda a Sociedade do Anel só uma pessoa conhecia muito bem aquela área. É perigoso. No meio do caminho acontecer alguma coisa com essa pessoa, ninguém ia saber onde chegar. Já é o primeiro problema. Quando ele fala voar alto e voar rápido, Eu lembro que Bilbo no Hobbit fala que era muito difícil se manter em cima da águia. Porque dá medo, tem vento. Então você está falando que o Bilbo falou isso quando ele estava voando tranquilo, sem ser perseguido, num dia ensolarado com as águias tranquilas indo na manha. Imagina ele na adrenalina, os hobbits ou qualquer um dos caminhantes que fossem se incumbir dessa missão, mas na verdade seria um hobbit, seria o Frodo, fazendo isso na adrenalina, no risco iminente de morte, e com uma série de outros perigos rondando. E ele poderia fazer isso montado, o que ele teria que se segurar muito bem, ou ele seria pelas garras. Aí a gente começa a ter uma série de outros problemas. Será que segurando a pessoa ou o hobbit nas garras ou mesmo em cima deles, as águas conseguiriam voar tão alto ou ter tanto poder de fazer isso rapidamente? Já é uma questão, porque você está colocando um peso nele. Além disso, nós temos que a fumaça de Mordor era muito grande, que saía da Orodrin, porque a Orodrin é uma montanha que esperia fumaça o dia inteiro. E a gente lembra que isso daí até tampou a região de Gondor, que criou aquela massa espessa que nem o sol atravessava. Bom, falando inclusive dessa nuvem espessa, eu achei uma arte muito interessante aqui no DeviantArt, de um artista chamado Edili Acoli. E esse artista, eu estou colocando o portfólio dele aqui embaixo, ele é da Albânia. Ó, que bacana! Então vocês conferem lá, tem umas coisas bem bacanas. Acho que de Tolkien só tem S e mais uma, mas o resto do portfólio dele é bem bacana. E ele desenhou aqui a Montanha da Perdição, o Orodrin. Aqui tem Baradur, um Nazigo voando aqui e a fumaça. Sinceramente, parece que esse cara fotografou a minha imaginação. Eu imagino a fumaça assim. Você tem um respingo de sol aqui, mas logo ela já começa a crescer. Então a gente está falando o seguinte, a pegada da fumaça, a lava, esse inferno na terra e o Sean Christie acha que as águias iam chegar voando. Eu acho que só a fumaça já inviabilizaria. Porque ele fala que você tem que voar alto para não pegar fumaça, não ser visto pelo Nazigo e tudo mais. Só que aí, para descer, como você vai passar por isso? A fumaça podia ser tóxica, asfixiante, pesada. Ela bloqueava o sol. Não era uma fumacinha qualquer. Era uma fumaça espessa. Não só a águia, como o hobbit ou qualquer outra pessoa que fosse acompanhar, teria até problema de oxigenação. A respiração no lugar mais alto é totalmente diferente. Você tem o ar rarefeito, você tem vertigem, mal-estar, até mesmo desmaio. Vai que a águia, vamos supor que a águia suportasse isso. Será que o portador do anel iria suportar? Eu acho que era capaz de chegar o portador do anel lá e estar desmaiado, de tanta asfixia que ele teve. E fora que voar tão alto assim não tem como, você tem que descer uma hora. Além do mais, levaria só um? Levaria duas pessoas? As águias concordariam em levar? E outra? Tudo bem, vamos supor. Voou alto, passou pelos Nazgûl, Sauron não viu, os orques que infestavam o local não viram, não teve nenhuma flecha, não teve pedra, não teve lança, conseguiram pousar, aí o Frode ia falhar. Não tem como. O problema é o seguinte. As pessoas querem sempre encurtar, criarem soluções mágicas. Não adianta. O livro foi construído para ser uma trajetória, uma trajetória de transformação. Não dá. Não dá para usar as águias. Então, pessoal, vamos fazer aqui aquela conclusão e passar a régua. Coloquei aqui até o fundo uma outra ilustração linda de um artista chamado Michael Whelan. Esse Michael Whelan tem um portfólio muito bonito, vocês vão gostar. Acesse aqui na descrição. Hoje tem bastante portfólio para vocês verem, pessoal. Aquele vídeo dos ilustradores não dá para falar tudo, então ao longo do tempo eu vou colocando alguns. No vídeo das águias anterior eu usei muito do Ted Naismith, porque ele gentilmente cedeu o direito de a gente usar as imagens. E a gente é muito criterioso com isso. E se a gente for falar a verdade, o Ted Naismith seria o maior artista de Tolkien. O John Howe e o Alan Lee, para mim, fazem o triunvirato com ele. Mas eu acho que o Ted Naismith está um pontinho à frente, até porque faz há mais tempo e bateu um papo com Tolkien, trocou uma cartinha com Tolkien. Essa imagem aqui do Michael Whelan mostra o Sun e o Frodo aqui na lava, presos aqui, e aí o Gandalf chegando com as águias. Eu acho muito bonito porque aqui até a fumaça da Orodrin está sendo dissipada com a força, com o impacto da montanha e tudo mais. Então tem essa imagem aqui. Eu deixei como ela para a gente encerrar. Pessoal, eu falei que tudo isso tinha a ver com a trajetória, com o caminho, e com aquela expressão que eu usei, que é o Deus Ex Machina. Ou seja, as águias são para serem usadas em uma real necessidade. E é um artifício. É o Deus surgido da máquina. É quando a gente tem o Deus agindo ali. Então o que a gente faz? A questão do Tolkien ser católico e ele escrever sem perceber com elementos cristãos, pode encontrar isso. A gente pode falar que as águias, que são uma intervenção divina, podem ser a providência. Para você que não é cristão, não conhece isso, a providência é quando a gente fala que algo foi preparado por Deus, que Deus olhou para você naquele instante e desenvolveu aquilo ali, deu aquela solução. Então você tem que estar preparado, ter a sua fé e tudo mais e seguir em frente, que é basicamente o que os hobbits fazem. Eles estão em Mordor ali seguindo em frente com a fé, acreditando que dá para ser feito aquilo. E a hora que o seu nível humano encerra-se, e aí você acha que não dá para fazer mais nada, ou seja, você já fez seu tudo, aí você tem a intervenção divina. Então foi uma forma poética do Tolkien trazer esse tipo de valor cristão que ele acredita. indiferente de você ser cristão ou não, fica aí, é uma coisa bonita, tem poesia nisso também. Então é o Deus ex machina, é aquela intervenção pautada. Eu acho que todo mundo que lê Tolkien, indiferente de ser cristão ou de ter uma ideologia, tem que entender que esses elementos estão encrustados no Senhor dos Anéis. E eu acho muito bonito o Tolkien ter falado que ele não percebeu isso. Por quê? Porque quando você tem uma convicção, aquilo é natural, é intrínseco, é inerente à sua pessoa. Então ele colocou esses elementos e só quando ele foi ler O Senhor dos Anéis de novo é que ele percebeu isso. Então a gente tem que lembrar que as águias têm isso. Não adianta, as águias não são um aviãozinho que se monta e sai neles. Não, são seres vivos, inclusive são grandes espíritos. Então a gente tem que colocar as coisas de acordo com a ótica do próprio autor. Ele falou que não daria para fazer isso. Acabou. Galera, quero agradecer a todo mundo aqui. O pessoal tem falado muito bem do canal, tem elogiado nossos vídeos, parabenizado a gente pelos 3.000 inscritos. Mas poxa, gente, se nós temos 3.000 inscritos é porque você, você que está assistindo aí mesmo agora, você pequeno hobbit, pequena elfa ou gondorianos e tudo mais, os meninos e meninas que assistem a gente foram lá e clicaram no inscrever. Então a gente que agradece vocês. A gente faz isso aqui com muito carinho, com muito amor. E o retorno de vocês nos comentários aqui, elogiando, muitas vezes também dando alguns puxões de orelha, é o que faz a gente seguir em frente porque, sinceramente, isso daqui é para diversão, é para fomentar a leitura. A gente fica muito feliz quando a gente vê alguém falando, poxa, dá vontade de ler, eu vou voltar a ler e tudo mais. Então você viu que só nesse vídeo eu fiz citações de um monte de partes, da Sociedade do Anel, das Duas Torres, do Retorno do Rei. É muito importante lembrar que O Senhor dos Anéis não é um livro que você leu e acabou. Não. Ele é o único livro que eu conheço que você tem que estudá-lo. Então bora ler de novo. Se você achou alguma coisa nas leituras e quer falar comigo, quer falar com o Sérgio, comenta aqui com a gente. Quero agradecer a vocês. E quem às vezes quer saber quando está saindo vídeo novo ou não, no botãozinho do inscrever ali, se você já é inscrito, tem um sininho, tem um desenho de sininho. Olha aqui mais ou menos aqui, nessa área aqui, tem lá um desenho de um sino. clica lá porque toda vez que sair um vídeo novo você vai receber um e-mail, no seu e-mail cadastrado no YouTube. E aí você já assiste direto, já vem prestigiar a gente. Então, pessoal, muito obrigado. Peço que vocês continuem curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço. Namariê.